Segundo pacientes, a informação obtida durante a última reunião com representantes do município era que a empresa escolhida para gerenciar o centro de hemodiálise já havia assinado o contrato e que a adequação do espaço já havia começado. Mas o local pronto ainda não foi liberado. O processo já havia sido cancelado uma vez porque o prazo foi perdido em 2015. O problema se arrasta há mais de dois anos, na verdade, tempo em que os pacientes renais se deslocam para as cidades vizinhas em busca de atendimento. O deslocamento gera transtornos e compromete a saúde. A última data prometida para a liberação, segundo informações, era 15 de agosto. Por isso, o grupo criou novas expectativas. No entanto, mais uma vez, a promessa não foi cumprida. Nas redes sociais, internautas começaram a cobrar a liberação do espaço novamente. Os mais prejudicados com a demora são os pacientes. O novo espaço irá receber equipamentos e a contratação dos profissionais que irão atuar na unidade está em andamento. Segundo informações, depois de equipado, o centro de hemodiálise será vistoriado pela Vigilância Sanitária Estadual e vai precisar ainda de habilitação junto ao Ministério da Saúde para que então comece a funcionar.